Segunda-feira, 21 de setembro, hoje é dia da árvore. Prefeitura de São José dos Campos anuncia novas medidas de flexibilização para restaurantes e o funcionamento de bifês. Já em Taubaté, empresários do ramo de casamentos cobram a retomada gradual das atividades no município. Ônibus pega fogo na Via Dutra e assusta motoristas no trecho de Aparecida. Congestionamento chegou a 10 quilômetros. E ainda, o combate ao mosquito da dengue e mutirão de limpeza conscientiza moradores de Taubaté. A cidade tem mais de 2 mil casos da doença. Muito boa tarde, o Bande Cidade começa agora. São José dos Campos anunciou agora há pouco novas medidas de flexibilização na cidade de acordo com o Plano São Paulo. Entre as novidades, a ampliação no horário de funcionamento de restaurantes e a liberação dos bifês. Sobre esse assunto, eu converso ao vivo por Skype com o secretário de Saúde, Danilo Stanzani, que gentilmente nos atende. Secretário, boa tarde. Explica para quem está em casa o que mudou com essa flexibilização e esse novo passo na cidade de São José dos Campos. Agora está podendo ter evento em todo lugar? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Nicolini. Não, não é bem assim, não. A gente analisou, né? A gente está, vamos para a sétima semana, na fase amarela aqui em São José. E com a abertura de bares e restaurantes, a gente percebeu que a grande maioria das empresas e das pessoas que frequentaram esses estabelecimentos se mantém bastante responsáveis do ponto de vista do isolamento social. A gente vem discutindo com os representantes dessas áreas e entendemos que era cabível, sim, a gente ampliar um pouco o horário de funcionamento deles. Anteriormente, eles funcionavam até as 21 horas de segunda a sexta e sábado e domingo até as 16 horas. Então, nós ampliamos de segunda a domingo até as 22 horas, que era o pleito deles de ampliar esse horário noturno, que é a maior clientela que eles têm. E aí, entendemos que era possível fazer isso, mantemos as nossas fiscalizações, a grande maioria, como eu disse, cumpre as regras aí que a gente colocou no decreto e a minoria vão sofrer aí as consequências da fiscalização. Agora, o que chamou atenção no decreto é que agora os bufês podem voltar a atender. Pode ser com a capacidade máxima, festa de criança, festa de aniversário, festa de casamento. Como é que vai ser o regramento para isso a partir de agora, secretário? Eles seguem muito o que tem para restaurante. Então, é 40% da capacidade física de convidados, todos os convidados sentados, utilização de máscara pelos profissionais e pelos convidados, só retira a máscara no momento de se alimentar. uma série de restrições muito parecidas com a questão do restaurante. Um evento por dia para dar tempo de higienizar todo o estabelecimento e, diferente aí do restaurante nesse novo decreto, é que sábados e domingos até as 16 horas. Agora, já está podendo fazer festa em chácara, festa fechada, vender ingressos? A gente vê, inclusive, na internet as pessoas realizando eventos na região. Isso é permitido? Como é que está a fiscalização nesse sentido? Bom, primeiro que as chácaras aí, alguns recintos que fazem eventos de maneira informal, se a gente descobrir, nós vamos autuar os proprietários. Aquelas que têm CNPJ para salão de festas, coisas assim, têm que seguir o que esse novo decreto vai permitir, de questão de capacidade, de distanciamento, de número de pessoas, uso de máscara. A gente percebeu isso e a Guarda Municipal vem monitorando as redes sociais e já interditamos algumas dessas chácaras e multamos o proprietário das chácaras. Realmente, eles chegam a criar até um certo desafio aí contra as autoridades. É bem triste a gente ver, num período de pandemia, pessoas com esse espírito, de desafiar as regras do jogo. Tantas pessoas com tantas dificuldades agora, nesse período de pandemia, e algumas querendo levar vantagem a qualquer preço. Então, a fiscalização continua, quando a gente identifica nas redes sociais, a gente tenta interditar antes da festa acontecer, para que não tenha aglomeração, e multamos o proprietário. Se identificamos o organizador, esse também responde conforme a lei manda. Eu queria agradecer ao Danilo Stanzani, secretário de Saúde de São José dos Campos, explicando esse novo decreto de flexibilização que entra em vigor. Muito obrigado, secretário, até uma próxima oportunidade. Já em Taubaté, o mercado de casamentos e festas ainda não tem previsão de retomada, e a situação preocupa os empresários. Só no ano passado, o setor movimentou cerca de 60 milhões de reais, mas agora contabiliza prejuízos. Somente nesta empresa de eventos em Taubaté, especializada em casamentos, foram 150 festas remarcadas e 10 canceladas neste ano. E após seis meses de pandemia, ainda não há expectativa de retornar com as atividades. Nosso ramo principal na atividade de eventos é o casamento. E é um segmento que a gente não tem ainda previsão de volta. Então, desde setembro, desde março, aliás, sem ter um casamento. Então, assim, acho que a gente nem parou ainda para fazer essa medição de quanto não está entrando. A gente sabe que está saindo, porque a empresa continua. Durante este período, os proprietários da empresa conseguiram manter as finanças em dia devido a uma reserva feita durante anos de trabalho. Além disso, os cargos dos 20 funcionários foram preservados. Graças a Deus, a gente conseguiu e está conseguindo passar por todo esse momento, sem precisar demitir, afastar nenhum funcionário da empresa. Então, assim, nós estamos trabalhando só interno, não estamos saindo para fazer nenhum evento. É o dinheiro que nós tínhamos em caixa, para investimento, que a gente usa para se manter nesse período. Além dos profissionais envolvidos na preparação de uma festa, os salões seguem fechados. Este espaço, que há 28 anos promove celebrações, está, sim, vazio. Está difícil, porque já fazem seis meses que nós estamos literalmente parados, sem poder trabalhar realmente. O que nós estamos fazendo para sobreviver realmente é os sócios cortando o laboral no que é possível, e com os pés no chão e mantendo a firma saneada, o que nós conseguimos, graças a Deus. Sem expectativa de retorno, o grupo de profissionais em Itaubaté criou a União dos Profissionais de Eventos Sociais, Culturais e Corporativos para pressionar o poder público para a volta do setor, que movimentou 60 milhões de reais em 2019 só em casamentos. A nossa cadeia, que envolve todos os serviços, os fornecedores, as empresas, tudo parou. Você imagina um setor que em 2019, em Itaubaté, quando nós fizemos uma pesquisa com 10 profissionais, rendeu 60 milhões em Itaubaté, em 2019, só de casamento. Então você imagina essa atividade parada, o impacto que isso foi para todos nós. Já foram três reuniões com a Prefeitura de Itaubaté para debater o retorno das atividades de forma segura e com os protocolos de segurança, já que outras cidades da região voltaram no novo formato de acordo com o Plano São Paulo. Hoje o nosso abaixo-assinado tem mais de 140 empresas e profissionais que nós estamos pedindo à Prefeitura, porque em outras cidades aqui na região, como Caçapava, Pinda e Jacareí, as prefeituras já têm os seus decretos, com critérios, com limitação, os eventos voltaram. Nós só precisamos disso, de voltar com os cuidados, com tudo organizado, e aí todos vão poder, retomando aos poucos as atividades. A ideia principal é criar e registrar todos os protocolos que a gente já conversou aqui internamente, dentro da União dos Profissionais, para termos realmente uma referência de boas práticas, de como atuar da mesma forma, por exemplo, que vem sendo adotado com vários restaurantes. E a gente viu agora a liberação em São José dos Campos, né? Por telefone, a Prefeitura de Taubaté informou que o assunto será levado para a próxima reunião da Comissão de Enfrentamento ao Coronavírus na cidade, mas que, por enquanto, festas e eventos seguem totalmente suspensos. No próximo bloco, o ônibus pega fogo na Via Dutra e gera congestionamento. Imagens ao vivo agora de Campos do Jordão, 14 graus na Serra da Mantiqueira. A temperatura despencou. O céu nublado e chuva em toda a região. Volto já com mais notícias aqui no Bande Cidade. Agora, uma e um.